Bem-vindo ao canal do Poker Stars. Antes de mais nada, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu sou o Flávio Del Valle e comigo está Felipe Fiiiil. E hoje vamos acompanhar algumas mãos que foram jogadas com eles, os ases que já estão na mão de Scott Siver. Ali o Dan Shack deu reis pra cem mil com rei vala na iPad em ouro, o Jensen só deu call com rei damanapadinho em copas e o Scott Siver com par de asa ali na mão já tribetou pra 275 mil fichas do hijack. Vamos ver qual vai ser a ação do Shack. O Shack já deu call, né? O Shack já deu call, o Jensen deve pagar também. A tribet do Scott Siver foi uma tribet baixa, mantendo seus adversários na mão até porque ele tem o melhor jogo possível. O Flop veio 10, 9 e 9, tudo coloridinho, todas as cartas de naipes diferentes, um pote aí de 925 mil fichas. E o Dan Shack já saiu chovando ali 560 mil fichas. E eu não sei o que o Jensen está pensando, Flávio Del Valle, o que ele está fazendo conta. Ele tem duas overcards, uma broca, mas o Shack já saiu de all-in, seu Jensen. Foda logo essa parada. É, não é uma decisão tão difícil assim, na realidade. É bem fácil, mas ele foi all-in por cima, 1 milhão e 170 mil fichas. O que o Scott Siver agora vai ver ali com o seu par de asas? Foi all-in também. Temos um all-in triplo, tem pote, tem side pote. O que é isso, fio? O Scott Siver está pensando, algum desses dois tem que ter um 9. Será que o Jensen tem 10-10 nessa parada? Que mão esquisitíssima para o Scott Siver com as asas. Mas não foldou não e no turn já está lá 100% para o Scott Siver, que triplica seu stack. Que sonho para o Scott Siver. É aquela coisa, né? Mibilisca, dá tudo para cá. 2 milhões de cacetada ali, ele ficou de fichas depois do all-in triplo. E agora tem ele, hein? Phil Helmut na mão com o Ize Ray naipadinho em paus. Ize para 1.600 fichas. Ali o Greenwood com surpresinha, né? Não sabemos as cartas dele ali no Small Blind. Ali, 2, 6 e 8 com duas cartas em paus. É o flop. Quem está atento ao título do vídeo já sabe que não é tanta surpresinha assim, convenhamos. Mas o Phil Helmut tem um flush draw. Sete de copas. Aparece no turn, foi check, check, né? Ali agora beta 3.300 fichas ali. Greenwood e o Helmut. Socorro. O pote vai para 11.500 mil fichas. O River, reizão. De espadas. Acerta o rei ali, o Phil Helmut. E o pote com mais de 11.000 fichas. Phil Helmut com 15 para trás. Deve colocar tudo lá no meio neste River. A ação ali com o Sun Greenwood ali no Small Blind. E vem para uma aposta. Vamos ver o tamanho da aposta. Se vai colocar já o Phil Helmut na porta ali. É, beta 8.300. O pote tinha 11.500. E agora vamos ver a ação dele, né? Phil Helmut. Foldar ele não vai. É, só deu o gol. Vai ver ali pardiais na mão do Greenwood. E vai ficar, vai... Daquele jeitão, né? Vai soltar umas falinhas. Vai ficar queimadinho. É o Phil Helmut. Tem de ser, né? No mínimo uma risadinha irônica vem. A galera já fica torcendo para o Phil Helmut perder a mão para ver o tilt depois. Aleluia! É um milagre. Aleluia! E a confusão está formada na próxima mão. Ali o Santos com Ice e Dama na iPad em espadas. O Mizhachi com par de Ice ali no botão. E o Frost Hog com par de Dama. Está difícil para ele, hein? Também ali parece... Ali estamos perto da bolha deste evento aí. Vala, vala, rei. É o Flop com duas cartas em espadas. É, está ali. Ninguém dorme tranquilo não com par de Ice, hein? Dois jogadores para premiação. A gente vê na tela. O Santos é quem tem menos fichas na mão. Olha que situação curiosíssima. Será que segura? Reisão de copas no River. Strasser segurou ali o par de Ice, puxa tudo e elimina dois, né? Tinha dois jogadores ali para estourar a bolha e estourou ali. Dois coelhos numa cajadada só. Lembrando que essas mãos são todas do PCA, que vai acontecer de 22 de janeiro a 3 de fevereiro. Main Event do PCA de 23 a 29 de janeiro. É isso. O Strasser com par de Ice agora só limpou ali. Só deu call 1.200. O Helmut com par de Ray Haze para 4 mil fichas. Ele mal sabe ali o Phil Helmut o que o espera. E Baralsova com dama-vala em ouros ali no botão. Está pensando em do call, não do call, não do call, não do call. Não deu call. Ação volta para o Strasser. Ele tribetou para 17.200. Aí o Phil Helmut já faz aquela cara, não é possível. Você tem par de Ice, é isso mesmo, né? Não é possível que você tenha qualquer outra coisa. Está muito esquisita a ação. Falando, será que é azar mesmo? Será que você fez aquela jogadinha de padaria comigo? E de fato está fazendo. É, fez. Ele sabe ali que ele está encrencado, que ele vai pular na lança ali, o Phil Helmut. Mas é muito difícil foldar esse par de Ray. Foi limpe, né? Limpe tribet ali do par de Ice ali do Strasser. Aí está lá, né? Ao in call, Ray Haze, Ice Ice. 6, 9, 8. É o flop tudo coloridinho. Todas as cartas de nipes diferentes. E o Phil Helmut tem apenas dois outs ali. Três de ouros aparece no time. Está difícil para ele. Apenas dois outs. E o River? 10 de ouros no River. É, não deu. Estava muito. Estava descarado, né? Que ele tinha par de Ice ali. Mas o Phil Helmut não conseguiu foldar. Está eliminado. Descarado estava. Mas quem é em foldar Ray Haze? Aí teve até um foguinho ali. Saiu queimado o Phil Helmut. E agora, Serok ali com par de Ice Raze para 27 mil fichas. Dion, só call no cutoff. Agora sim é surpresinha, né, Phil? Agora é surpresinha de verdade. Estamos vendo os ases do Serok. E agora do Dion não sabemos o que é. Ele está na pensativa. E esperamos que tenha a showdown para a gente descobrir essas cartas. Seis, dois, sete ao flop com duas cartas em espadas. Vamos ao Tano. Está na uma dama de copas. A ação ali com Serok. Beta 105 mil fichas. A ação volta para o Dion, que não é a Celine, né? Não é de forma alguma. Está muito longe disso. Não, é a Celine só deu o call. E no River? River. Três de paus. No River ali, o Serok está bem confortável ali nesse borde aí com um par de Ice. E a pilha de fichas do Serok, essa pilha vertical, o que você acha dela, Léo? Já construiu alguma assim, jogando ao vivo? Mas nunca na minha vida, né? No máximo três pilinhas de 20 ali, acho. No máximo, não acho. Ele tem ali um milhão e quatrocentas mil fichas para trás. É, e o Dion colocou ele na porta, hein? Alguém ali, seiscentas e trinta mil fichas. É, não é. Vamos dizer que não é uma tarefa fácil foldar isso daí. Mas também não é nem um pouco difícil dar call com esse... Ai! Par de três, fio! Olha o sorriso do Dion, que trincou no River. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal e até a próxima!